Nesse ponto eu tenho certeza de que todo mundo por aí já assistiu todos os episódios lançados de Demon Slayer. Mas será que você notou todos os pequenos detalhes escondidos nesses episódios? Por exemplo, você notou um segredo escondido nessa cena? E nessa aqui? O fato é que existem muitas coisas escondidas em Demon Slayer que são praticamente impossíveis de encontrar assistindo na velocidade normal. É por isso que hoje vamos ver os segredos mais escondidos que só quem assistiu Demon Slayer na velocidade 0.25 conseguiria ter notado. E os últimos detalhes só viu quem despertou a marca do caçador e ativou o mundo transparente. Pra começar, vamos voltar lá no arco do trem infinito quando o Tanjiro usa a técnica Clear Blue Sky pra acabar com o Emo. No momento em que ele usa essa técnica, se você prestar muita atenção, ou então se você assistir tudo em 0.25 que nem eu, você vai notar que o céu fica claro por alguns instantes. Vale reforçar que toda essa luta acontece à noite, então o Tanjiro conseguir literalmente clarear os céus como se fosse dia é algo bem impressionante, você não acha? Ainda no arco do trem infinito, eu notei algo que eu aposto que mais ninguém percebeu. No momento em que Tanjiro e os demais entram no trem, se você desacelerar um pouco essa cena, dá pra ver uma moça com uma roupa rosa dormindo. Reconhece ela? Não? Pois e se eu te disser que ela parece igualzinha à versão humana da Nezuko? Pode reparar, elas têm o mesmo kimono, o mesmo cabelo e até o mesmo rosto, é quase como se fossem a mesma pessoa. E sabe o que isso significa? Nada. Pois é, parece que foi só uma coincidência mesmo. Ou será que não? Quando esse cara invadiu o subconsciente do Tanjiro pelos poderes do Emo, deu pra ver o quão calmo e sereno tudo estava por lá. Mas deu pra ver também vários anões brilhantes que serviam como guias por lá. E será que você notou o segredo por trás dessas criaturinhas brilhantes? Se você contar todos eles, vai perceber que ao todo haviam seis dessas criaturas por lá. E sabe o que isso significa? Que elas representam as almas da própria família do Tanjiro. É como se mesmo depois da morte, Tanjiro ainda carregasse todos eles dentro de si. Ainda na saga do trem infinito, é quando nós conhecemos o Akasa, o Lua Superior 3, e vemos a impressionante luta dele contra o Rengoku. Nessa luta, nós vemos o Akasa usar a sua técnica Compass Needle, e podemos ver um símbolo se formando no chão abaixo dele. Se você reparar bem, esse símbolo lembra muito de um floco de neve. Mas por que o Akasa teria um golpe com o formato tão específico de um floco de neve? Pra entender isso melhor, nós temos de ir lá no capítulo 155 do mangá, onde somos apresentados ao passado do Akasa, e conhecemos a noiva dele, de quando ele ainda era um humano. E se você for bem atento, vai notar que ela usava grampos de cabelo em formato de flocos de neve. Embora o Akasa demônio não tivesse memórias do seu tempo quando humano, ele inconscientemente faz sua técnica como uma homenagem à sua amada. Algo que eu notei ao assistir tudo novamente, e que pode ter confundido muita gente, foi um detalhe nos filhos do Kagaio Boyashiki. Isso porque, quando Tanjiro e os outros caçadores chegam até o local pra realizar a prova da seleção final, lá no início da primeira temporada, dois filhos do Kagaio aparecem pra recebê-los. Sendo a Kanata, que tem o cabelo branco, e o Kiria, que tem cabelo preto. E sim, esse de cabelinho preto é realmente um garoto. Até aí tudo bem, mas se a gente for lá pro episódio 22, quando temos todos os Hashiras reunidos pela primeira vez, nós vemos novamente os filhos do Kagaio, mas agora, ambos estão com cabelo branco. O que será que aconteceu aqui? Alguém cansou de ter o cabelo preto e comprou uma tinta pra tingi-lo? Não, não foi isso não. O que acontece aqui é que o Kagaio na verdade tem cinco filhos, todos incrivelmente parecidos, e aquele com o cabelo preto simplesmente não tava lá naquele momento. Ainda na primeira temporada, mas agora no episódio 25, nós conhecemos a Kanai Kocho, que foi a Hashira da flor. E infelizmente, ela não está mais viva na história, mas se você reparar bem no design dela, pode perceber alguns detalhes bem legais. Por exemplo, a jaqueta dela é a mesma usada pela sua irmã, a Shinobu Kocho, enquanto que a sua presilha de cabelo é a mesma usada pela Kanao Tsuyuri. Bem legal as duas manterem vivo o legado da Kanai, não acha? Se você prestar atenção nas roupas de todos os Hashiras, podemos dizer que eles usam roupas até bem normais, exceto pela roupa de um Hashira, o Giyu Tomioka. A roupa dele é a única que é dividida em dois padrões de cores diferentes, como se fosse feita de duas jaquetas coladas uma na outra. Será que tem algum motivo por trás disso, ou é apenas ele mostrando seu gosto pela moda? Na verdade, tem sim um motivo, e um bem triste por sinal. A roupa dele é realmente feita da junção de duas jaquetas, sendo que a parte verde e amarela é a parte da mesma jaqueta usada por Sabito, enquanto que a parte vermelha era a jaqueta usada pela Tsutaku Tomioka, a irmã do Giyu. Tanto o Sabito quanto a Tsutaku morreram protegendo o Giyu, então ele usa as jaquetas como uma forma de tributo, para se lembrar do sacrifício deles e sempre levá-los juntos onde quer que ele vá. Eu disse que era um motivo bem triste. O mais legal de rever os episódios e de prestar bastante atenção neles, é que você começa a notar coisas que não viu antes, e até mesmo as aberturas trazem segredos. Por exemplo, nas primeiras aberturas, começando lá no episódio 2, nós vemos uma imagem de todos os Hashiras juntos, só que o Giyu é o único visível, e todos os outros estão escondidos. Isso acontece porque nesse momento o único pilar que nós realmente conhecemos é o Giyu, mas aí lá no episódio 20, nós conhecemos a Shinobu, e então ela também passa a ficar visível na abertura. E nos episódios 22 e 23, a abertura muda novamente, deixando cada vez mais Hashiras visíveis à medida que vamos conhecendo eles nos episódios. Esse é um detalhe bem legal, que mostra o quanto o pessoal estava investindo no anime, sempre revelando as coisas pra gente um pouquinho de cada vez. Durante o arco do Distrito do Entretenimento, tem uma cena onde o Giyu-Taro começa a humilhar e xingar o Tanjiro de tudo quanto é tipo de nome. Mas, e se eu te falar que na verdade o Giyu-Taro estava usando contra o Tanjiro exatamente os mesmos xingamentos que os cidadãos da vila costumavam usar contra ele, quando ele era apenas uma criança? Pois é, por mais que o Giyu-Taro tenha feito coisas imperdoáveis, quando conhecemos o passado dele, vemos que ele sofreu bastante também. E ali ele estava exatamente replicando contra o Tanjiro tudo o que ele já sofreu durante a sua vida. Bem triste, se você for parar pra pensar. E um detalhe super escondido, e que eu tenho certeza que ninguém aqui notou, é justamente na luta do Tanjiro e do Tengen contra o Giyu-Taro. Nessa luta, o Tengen ressurge das cinzas pra salvar o Tanjiro no último segundo possível, quando o Giyu-Taro estava prestes a matá-lo. E por mais que todo mundo tenha vibrado muito aqui, se você ver essa cena em câmera lenta, vai notar que o Tengen foi ainda mais herói. Isso porque nesse momento, o Tengen salvou o Tanjiro usando apenas dois dedos. Sim, é isso mesmo. Por estar segurando armas nas duas mãos, o Tengen só pôde usar dois dedos de sua mão pra jogar o Tanjiro pro alto e salvar a vida dele. Que tipo de treinamento será que esse cara fez pra fortalecer tanto esses dois dedos, hein? Talvez ter três esposas seja o segredo. Um outro detalhe bem escondido acontece durante a luta do Tanjiro contra a Daki. A luta dos dois é bastante intensa, e chega um momento em que vemos Tanjiro cortando fora uma das pernas da Daki. Só pra poucos segundos depois, a perna crescer de novo. Mas o detalhe que talvez você não tenha notado, é que quando a perna dela cresce novamente, a roupa dela também se regenera junto. E isso fica ainda mais estranho. Alguns minutos depois, vemos a Nezuko também regenerar uma perna perdida. Só que dessa vez, a roupa dela não se regenera junto. O que será que aconteceu aqui? Será que foi um vacilo dos animadores? Apesar da gente não saber com certeza o que rolou, tem muito fã por aí dizendo que isso aconteceu, porque as roupas que a Daki usa, na verdade, são feitas a sua própria carne, e por isso, sempre regenera com seu corpo. É um pouco bizarro pensar que ela tava vestindo ela mesma, mas até que faz sentido. Agora, esse próximo detalhe é tão, mas tão pequeno, que eu me arrisco a dizer que agora sim, foi um erro que os animadores cometeram. Ainda na luta do Tanjiro contra a Daki, você lembra quando ele usa a espada pra fincar as faixas dela no telhado, deixando tudo preso? Se você observar bem, mas bem mesmo, vai notar que o lado afiado da lâmina tá apontada pro Tanjiro. E sabe o que isso significa? Significa que no momento em que a Daki puxasse as faixas pra soltar, a espada deveria cortar todas elas. Deveria, mas não é o que acontece. E aqui eu não acredito que seja por causa da resistência da carne da Daki, não. O mais provável é que tenha sido apenas um erro da equipe de animação mesmo, e a espada deveria estar virada pro outro lado. Mas é um detalhe tão pequenininho, e que não mudaria praticamente nada na narrativa, que a gente pode simplesmente ignorar e deixar passar. E já que estamos falando dessa luta da Daki contra o Tanjiro, você lembra da visão que ela tem do Iorichi, e o quão assustada ela fica depois de vê-lo? Que o Iorichi botava medo nos demônios, disso todo mundo já sabe. Mas se você reparar bem, os olhos dele nessa cena estão completamente brancos, pra enfatizar o quão assustador ele era pros demônios. E mais do que isso, logo depois que a visão da Daki termina, e ela volta a enxergar o Tanjiro, por alguns segundos podemos ver os olhos do Tanjiro, também totalmente brancos. É como se ela literalmente estivesse vendo uma reencarnação do Iorichi ali na sua frente. E sabe o que mais eu reparei após rever Demon Slayer na velocidade 0.25? Que as espadas usadas exclusivamente pelos Hashiras, tem uma certa inscrição gravada nelas. E o que essa gravura diz? Será que há algum tipo de código secreto entre os pilares? Bem, quase isso. Na verdade, o que tá escrito ali é a frase destruidor de demônios, o que faz total sentido. Todos que são promovidos a Hashiras ganham essa inscrição em suas espadas, pra mostrar que realmente eles atingiram o ápice aqui, e se tornaram verdadeiros destruidores de demônios. Só que se você reparar bem, as espadas dos Hashiras não são o único lugar em que podemos ver algumas inscrições. Nas roupas do Giyomei Himejima, o Hashira da Pedra, também é possível ver algumas inscrições em japonês ali. Você já se perguntou o que elas significam? Bom, esses kanjis significam Namu Amida Butsu, que numa tradução ficaria algo como Eu me confio ao Buda da Luz e da Vida Infinitas. Uma frase bem religiosa, e que faz total sentido com o personagem dele, já que nós o vemos sempre rezando o tempo todo. Mas sabe o que também podia significar os kanjis do Giyomei, e que também faria sentido? Um anúncio da Alura, a maior escola de tecnologia do Brasil. Não, é sério, pensa só. A Alura é a maior do Brasil, enquanto que o Giyomei é a maior dos Hashiras. Pra mim, isso faz todo sentido. E o que também faz sentido, é que qualquer um que queira chegar ao nível do Giyomei, tem que correr atrás pra se inscrever na Alura. Afinal de contas, é lá que você vai conseguir de uma vez por todas, focar na sua formação em tecnologia. O mais legal da Alura, é que não importa se você é um iniciante, ou já tá junto dos Hashiras, pois ela tem o curso certo pra te ajudar, independente do seu nível. E claro, um dos pontos fortes é toda a comunidade de alunos da Alura ao redor do Brasil, todos prontos pra te ajudar com o que você precisar. E além disso, tudo que eu falei, a cereja do bolo aqui é a Luri, a inteligência artificial da Alura, que vai segurar na sua mão, e te mostrar o caminho que você tem de trilhar pra ir mais longe. Pensa nela como seu mestre particular, sempre ali pronto pra te ajudar em seu treinamento diário. Então, não perde mais tempo, já clica no link aí embaixo, pra garantir todos os cursos, do iniciante ao avançado, e ainda de quebra levar um desconto de 15% exclusivo do Ultra Nerd. E aí, tá esperando o quê? Pra essa próxima aqui, eu vou pedir pra vocês prestarem muita atenção, ok? Pois eu tenho certeza que vocês perderam esse pequeno segredo aqui, no episódio 14. Enquanto Tanjiro e Zenitsu estão brigando dentro da casa do brasão da Glicínia, e a câmera mostra rapidamente o lado de fora, lá no telhado, por um breve momento, podemos ver o pardal do Zenitsu e o corvo do Tanjiro lado a lado, como verdadeiros brothers. Será que eles estavam ali só vigiando, caso algum demônio quisesse dar as caras? E agora, avançando um pouquinho lá pro arco do distrito do entretenimento, você se lembra desses três personagens? Eles são os donos das três casas em que Tanjiro e seus companheiros se infiltram lá no distrito. Mas você notou que eles apareceram muito antes disso? Se você prestar bastante atenção, você vai ver que eles aparecem andando na rua casualmente, lá na abertura dessa temporada. É bem comum animes fazerem isso, e esconderem certas coisinhas assim na abertura e no encerramento, e em Demon Slayer não foi diferente. E falando nos corvos, você já notou como alguns corvos dos Hashiras têm características iguaizinhas às deles? É sério, pode reparar. O corvo do Tengen tem colar e brincos tão chamativos quanto os do próprio Tengen, enquanto que o corvo da Mitsuri tem um acessório rosa e verde na cabeça, lembrando o design dela própria. Bem legal, não é mesmo? Mas e se fosse o seu corvo? Qual acessório ele usaria pra te representar? Durante a seleção final, se você diminuir a velocidade de algumas cenas em que o Tanjiro tá usando a sua espada, você vai notar que a espada dele é azul. Só que mais tarde nós aprendemos que a cor da espada do Tanjiro deveria ser preta. Então, o que aconteceu? Por que ela tava azul aqui? O detalhe que a maioria deixa passar é que a espada Nichirin apenas muda de cor na primeira vez que alguém segura ela. E aqui na seleção final, o Tanjiro na verdade tava usando uma espada que já pertencia ao Sakon de Rukodaki. Ou seja, a espada já tinha adquirido a cor azul por causa dele. É um detalhe pequeno, mas que acaba passando despercebido por quase todo mundo. Você com certeza já notou que a marca na cabeça do Tanjiro deu uma evoluída desde o início do anime até hoje, não é mesmo? Ela passou de uma cicatriz pra uma espécie de tatuagem. Mas você sabe dizer exatamente quando foi que ela mudou? Não? Pois pra sua sorte, eu sei. Eu sei o exato minuto e segundo que isso aconteceu. A primeira vez que ela mudou foi lá no episódio 4 da primeira temporada. Exatamente aos 18 minutos e 17 segundos, quando o Tanjiro sofre um golpe do demônio das mãos e é mandado voando pra longe. Logo depois, a testa dele é coberta de sangue, bem no exato local de sua marca. E desde então, ela mudou pra sempre. Outra mudança que também podemos notar no Tanjiro ao longo da história são suas mãos. Se você reparar bem, as mãos do Tanjiro lá dos primeiros episódios são mãos bem delicadas, sem nenhum tipo de arranhão. Mas conforme os episódios vão passando e vamos acompanhando o treinamento e a evolução do Tanjiro, nós podemos notar as suas mãos mudando e ficando visivelmente danificadas. A partir de então, praticamente toda vez que suas mãos são mostradas, podemos ver vários calos e arranhões que mostram a evolução do treinamento pesado que ele passou. Agora sim, mão de trabalhador. Avançando um pouquinho a coisa toda, lá no arco da Vila dos Ferreiros, nós somos devidamente apresentados ao Genia Shinazugawa e conhecemos um pouco de sua história. Agora, o detalhe que você com certeza não notou é que quando estamos no episódio em que o passado do Genia e do Sanemi é mostrado, se você pausar a cena exatamente aos 17 minutos e 50 segundos, vai ver de costas essa menina aqui. Você percebe algo de familiar nela? Sua roupa vermelha, seu laço rosa e até o seu estilo de penteado te lembra alguém? Ela parece exatamente igual a Tsutaku Tomioka, a irmã do Giyu. Claro que não tem qualquer tipo de confirmação aqui, mas como é uma cena de flashback na época em que ela provavelmente ainda estava viva, é totalmente capaz que a irmã do Giyu tenha esbarrado com os irmãos Shinazugawa bem antes deles se tornarem caçadores de demônios. E no arco da Vila dos Ferreiros é onde nós também conhecemos o Giyoko, o Lua Superior 5, que todos podemos concordar que é o mais esquisito de todos. Na luta dele contra o Muitiro Tokito, nós vimos que ele luta usando vários vasos de porcelana, por mais bizarro que isso seja. Porém, um detalhe que você pode ter perdido é que ele usa um vaso com um design bem diferente para cada um dos seus ataques. Por exemplo, esse é o vaso que ele usa para invocar vários peixes que cuspem agulhas venenosas, esse é o que ele usa para manifestar vários tentáculos gigantes, esse é o que ele usa para realizar ataques com água e esse é o que ele usa para invocar um total de 10 mil peixes assassinos. É quase como se ele tivesse tido cuidado de confeccionar cada um dos vasos dos seus ataques. Eu diria que é um nível de comprometimento artístico bem alto para um demônio. Ainda no arco da Vila dos Ferreiros, podemos encontrar outro grande detalhe logo na sua abertura. Nessa cena, nós vemos o Muitiro lutando contra o Iori de tipo 0, o boneco mecânico usado para treinamento. E eu já te falei antes como as aberturas de animes costumam carregar segredos, certo? Se você pausar exatamente nesse momento, vai notar que a espada do Muitiro acaba sendo quebrada durante esse treinamento dele. E por que isso é importante? Porque no anime apenas ficamos sabendo que a espada do Muitiro se quebrou num momento fora da tela, sem nos mostrarem como isso aconteceu. Mas para quem prestou atenção na abertura, isso acaba não sendo nenhum grande segredo, pois ficou sabendo exatamente como e quando a espada dele se partiu. Além do Gyoko na Vila dos Ferreiros, nós também conhecemos o Zohakuten, a manifestação do ódio do Hantengo, a Lua Superior 4. Que o Zohakuten é o clone mais poderoso do Hantengo, e que ele é a fusão de todos os outros clones anteriores, isso eu tenho certeza que você já sabe. Mas você notou como as roupas do Zohakuten são uma combinação das roupas de todos os outros clones? Por exemplo, suas mangas longas são as mesmas do Aizetsu. Aqueles enfeites roxos pendurados atrás de sua cabeça, que parecem fitas, são iguais aos que o Uroge carrega na cintura. Já sua calça é coberta por um pedaço de pano com um padrão ondulado, que lembra muito o Kimono do Sekido. É como se ele tivesse pegado um pedaço de pano de cada um e reaproveitado para fazer sua própria roupa. Mas o Gyoko e o Hantengo não são as únicas luas superiores que nós conhecemos na Vila dos Ferreiros, não. Na verdade, bem no início dela, nós somos apresentados a todas as luas superiores. Inclusive, na cena em que eles estão reunidos dentro do Castelo Infinito, nós vimos o Akaz acertar um murrão no queixo do Doma, que foi forte o suficiente para arrancar a mandíbula dele fora. Essa cena com certeza foi incrível, mas eu quero chamar sua atenção aqui para algo que você só vai notar assistindo em câmera lenta, que é em como a regeneração do Doma é muito bem feita e detalhada. Se você analisar bem, primeiro nós vemos regenerando seus ossos, depois tecido, depois dentes e finalmente a sua pele. Uma salva de palmas à equipe de animação aqui. Eles realmente se superaram nessa. Alguma vez você já se perguntou o que o Tanjiro e a Nezuko fazem em seu tempo livre quando não estão treinando ou salvando o mundo de demônios? Afinal de contas, eles são irmãos, então como será que eles passam o tempo juntos? Nós temos uma ideia disso nessa cena em que o Mutiro aparece para acordar o Tanjiro, de repente. Se você olhar ali no cantinho no chão, vai ver que tem vários papéis coloridos e alguns origamis. Ou seja, quando não estão lutando contra demônios, Tanjiro e Nezuko estão simplesmente se divertindo na companhia um do outro enquanto fazem uns bichinhos de origami. E sim, isso só faz a gente amar eles ainda mais. E aqui vai um detalhe de uma sequência que aconteceu lá no primeiro episódio do anime e que aposto que muita gente nem prestou atenção. Nesse episódio nós vemos o Tanjiro indo até a cidade vender carvão, enquanto que um dos seus irmãos é mostrado segurando um machado com uma bainha de couro. Logo depois, quando Tanjiro volta pra casa e descobre que toda sua família foi morta, nós vemos ele correndo desesperado enquanto carrega Nezuko. Se você reparar bem nessa cena, vai ver que o Tanjiro carrega na cintura o exato mesmo machado que o seu irmão estava segurando. É como se mesmo naquele desespero todo, o Tanjiro tivesse tido tempo de pegar o machado, já prevendo que teria de usá-lo mais pra frente. E realmente teve. Esse é o mesmo machado que vemos Tanjiro usando contra o Gyu pra tentar salvar ele e a Nezuko. Não é como se isso fosse algo escondido, é mais um detalhe que a maioria deixou passar batido. Toda a jornada do machado até acabar de encontro ao Gyu. Bem legal, não acha? Ainda no primeiro episódio, bem no início dele, quando o Tanjiro tá carregando a Nezuko nas costas, se você prestar atenção nas pegadas que vão ficando na neve, elas estão um pouco irregulares demais. São pegadas muito fundas e muito arrastadas, bem diferente do que seria uma pegada normal na neve. Então, o que será que aconteceu aqui? Será que a equipe de animação finalmente cometeu um erro? Na verdade é o contrário, pois isso tá longe de ser um erro, mas é um acerto enorme. O que acontece aqui é que o Tanjiro já tava carregando a Nezuko pela neve por um longo período de tempo, e por isso ele já estava muito cansado. Nisso, suas pegadas não tinham como serem certinhas, pelo contrário, ele tava praticamente se arrastando ali na neve, pois não tinha força suficiente pra levantá-las todas as vezes. E era exatamente por isso que as marcas na neve estavam assim, em vez de estarem como marcas normais de pés. Até quando a gente acha que é um erro, na verdade é um grande acerto. E quer saber um outro nível de detalhe enorme dos animadores de Demon Slayer? Pra isso, vamos voltar lá no segundo episódio do anime, quando o Tanjiro conhece o Sr. Urokodaki e vê a casa dele. Se você reparar bem, vai ver que tem várias pedras colocadas no telhado da casa dele. São tantas pedras que não é possível que elas estejam ali à toa, tem de ter um motivo por trás. E realmente tem. Se você der uma pesquisada, vai descobrir que antigamente era normal as pessoas que viviam em áreas tempestuosas ou nas montanhas, colocarem pedras no telhado da casa. Isso pra evitar que o telhado não saísse voando sempre que um vento forte chegasse. Fala sério, esse é um nível de detalhe que dá gosto de ver. E aí, você já tinha percebido todos esses detalhes? Comenta aí dizendo qual deles mais te impressionou. Ah, e se você também sempre se perguntou o que aconteceria se o Tanjiro tivesse encontrado outro Hashira ao invés do Gyu, então você não é o único, pois nós também já nos perguntamos isso. E inclusive falamos sobre isso nesse próximo vídeo que você pode conferir agora. Mas eu vou ficando por aqui, e até a próxima. Valeu!